Conhecer os santuários marianos de Portugal, Espanha e França e ainda ir a Xanstal é uma experiência inesquecível. Padre Gilmar levará você para Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Lourdes, Lisier, Paris e na Alemanha iremos no Santuário da Mãe Rainha em Xanstal. Saída 18 de fevereiro, obra de Maria mais que viagens, encontros com Deus. Saída 18 de fevereiro, obra de Maria mais que viagens, encontros com Deus.